A Rússia está mais próxima de abandonar o compromisso de não proliferação de armas nucleares em meio ao conflito na Ucrânia e à crise com o Ocidente. Nesta quarta-feira, a Câmara Alta do Parlamento Russo aprovou a revogação da ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares. A medida passou por unanimidade, com 156 votos a favor, e agora segue para o gabinete do presidente russo Vladimir Putin para sua promulgação. Putin se pronunciou pela revogação do tratado em resposta ao fato dos Estados Unidos terem assinado o acordo com Moscou em 1996, mas nunca terem ratificado o texto. O presidente russo não especificou se o seu país planeja retomar os testes atômicos. O objetivo do tratado é proibir completamente os testes e as explosões nucleares, depois de a então União Soviética, os Estados Unidos e outras potências nucleares terem realizado mais de 2 mil testes durante a Guerra Fria. O documento nunca entrou tecnicamente em vigor, uma vez que não foi ratificado por um número suficiente de Estados da lista de 44 países que possuíam instalações nucleares no momento da assinatura.